Está se perguntando se é realmente necessário vacinar as crianças? Então presta atenção nesse vídeo. Janeiro foi o mês em que iniciou a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade no Brasil. A prioridade foi para as que tinham alguma comorbidade e, em seguida, para as demais. O aumento da cobertura vacinal diminui a circulação do vírus, o que reforça a proteção indireta de toda a população e impede o surgimento de novas variantes. Por isso é tão fundamental vacinar as crianças. Especialistas ainda alertam que, com o resto da população já vacinada, os pequenos passam a ser o principal alvo do vírus, o que reflete em uma porcentagem maior de hospitalizações e até mortes por covid. Nos Estados Unidos, mais de 8,7 milhões de doses já foram aplicadas nessa faixa etária. E nenhuma morte foi registrada desde o início da campanha, em 3 de novembro. Resultados da FDA, Agência Reguladora Norte-Americana, sugerem que a vacina pediátrica tem cerca de 91% de eficácia na prevenção de covid. O processo para aprovação de vacinas no Brasil segue uma série de etapas elaboradas pela Anvisa. O órgão é responsável pela autorização de todos os imunizantes aplicados no país. Mas o que há de diferente na vacina pediátrica da covid em relação à dos adultos? A vacina da Pfizer para crianças tem dosagem menor e composição distinta daquela utilizada em maiores de 12 anos. O intervalo entre as doses é de 8 semanas. Já com a Coronavac, também aprovada para aplicação em crianças, a dose é a mesma de adultos e o intervalo é de 28 dias. Música 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 Música